A partir de hoje, Felipe, a pessoa mais importante da sua vida é a Natália. Natália, a partir de hoje, a pessoa mais importante da sua vida é o Felipe. A partir de hoje, a pessoa mais importante da sua vida é a Natália. Natália, a partir de hoje, a pessoa mais importante da sua vida é a Natália. I got down on one knee right there, and once again, I thought I'd love you then. A partir de hoje, a pessoa mais importante da sua vida é a Natália. What I can't see is how I'm never gonna love you more. But I've said that before. And now you're my whole life, and now you're my whole world. I just can't believe the way I feel about you, girl. We'll look back someday at this moment that we're in. And I look at you and say... And I thought I'd love you... 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 Legenda Adriana Zanotto